Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fases, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de eu utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas, quer mais bônus, coloca essa fgonete no vídeo e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês já tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito. E preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Ainda mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no csgo.net com o Todd. Dá um oi aí, Todd. Bora ripar. Que isso, cara? Ripar o quê, mano? Vai se fuder. E hoje, guys, a gente tá aqui no csgo.net pra fazer uma loucura, mano. Loucura. Uma loucura. E, manos, o que que eu vou fazer? Vocês tá ligados que eu gosto de fazer 1%, 2%, 0,5% e, mano, de chance pra ganhar uma faca. Lembrando a vocês, código amigo ativo. Passou no começo do vídeo, mas eu gosto daquela relembrada aí, bem top. Utiliza, essa semana saiu os nossos linds aí hoje, né? E, manos, vamos escolher uma faca aqui pra ganhar com 3%, Lucas. Lembrando que a gente não tem muito saldo. De começo, olha lá. M9 case rare. Não, aqui de começo. Vai ser só uma só. Tá achando que meu dinheiro é capinha? Não, cara. Vamos ver aqui. Vamos escolher uma faca, vai. FireCraft já ganhamos. Então, pra mim, é fichinho. Fichinho, fichinho. Mano, Poseidon. Aí, não. Poseidon é ruim de mim, velho. Guys, hoje eu vou tentar ganhar uma Poseidon com 3%, mano. 3% Bora lá. Mano, do céu. Vinte e primeira, tá ligado? Eu choro, velho. Ah, tá. Guys, do céu. Tem pouca chance. É 15 dólares, é caro. Essa daqui é uma das mais difíceis que eu tô tentando, hein. Poseidon. Bora lá, mano. Bora lá, Lucas. Reza, Lucas. Opa. 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 Freou. Bateu no quebra-mola. Freia, 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 freia. Opa. Bateu no quebra-mola de novo, cara. Porra, mano. Bate no quebra-mola não, velho. Vamos ver. Mano, hoje eu tô... Guys, eu troquei de posição, troquei de lugar de cenário. E cenário no quarto, que vai ser um cenário. E tá ruim, velho. Eu tô me extraindo. Ai, meu Deus. Esse posteiro não quer vir pro país. Vai vir, hein, bro. Ah, bora, velho. Olha. Bora. A posteira me mandou mensagem pro privado que pouco não vai vir, não. Opa. O que que você falou? Ah, freou. Ah, roubou, roubou. Ah, vai vir. Ah, vem agora. Vem agora. Vem agora. Nossa, velho. Ficou 5%. Se fosse espelhado, tinha vindo, hein? Tinha. Vem. Vem. Que? Não. Mano, por que que diminuiu o valor? É porque quanto mais você diminuiu o seu saldo, eu diminui 10%. Não, vai diminuir 10% nada, não. Fica vendo, ó. Ai. Meeeeee. Eu fico em 100%. Ah. Aí acabou, faltou o freio. É. Não bato, não quero a bola. Se der ruim, é culpa do Todd, hein, guys. Se der bom, é culpa minha. Eita, eu coloquei 4%. Papou? Que? 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 Por que que eu não coloquei 5? Por que que eu não coloquei 5? Só 5 agora. Acabou o Todd Hrab. Vai acabar o Todd Hrab. Vai acabar o Saunda Hrab. Ai. Mano, por que que eu não coloquei 5, cara? Eu vim ver 5%, você não viu, não? Você vai vir em Poseidon Você vai vir em Poseidon Poseidon? Aí vim na última, guys Eu confio Você é louco, Alec? Ai, meu coração É, guys, eu acho que a gente vai ripar, velho Não, velho Não, eu quero ripar de novo Eu ripei na cara do Whopper Mano, até agora a gente estava com 3 tentativa God e 1 ripar Ah, não, velho Não, 2% não Ah É Vai vir, vai vir Vai vir De novo Vai vir Vai vir, vai vir Eu estou confiante Fico de novo Mas daí foi 6, eu acho E a penúltima chance Vai vir na última, velho Não é possível É, guys Cara, é claro que isso aqui que eu vou fazer não é besteira, loucura Daí todo mundo sabe, não precisa dizer mais Né? Quem sabe Quem não arrisca não é petista Quem não arrisca não é petista Isso é verdade Ah, quebra-mola é o filho da mãe Ai, guys E pra finalizar Ripamos É, eu choro Mano, não façam isso que eu fiz É claro que foi um vídeo louco Foi tentativa de ganhar Quem acompanha tá ligado que eu já ganhei antes Mas a chance é ruim Cara, eu tinha 300 dólares Se eu tivesse tacado 300 dólares na tentativa Eu ganhava ela Tipo assim É, o Lucas falou que ia vir no início O Lucas falou que ia ripar, cara O Lucas é um porno Mas é isso Quem gostou deixa o like e se inscreva Comente aí se você quer que eu tento a bolseira de novo Guys, eu tô querendo muito tentar uma Essa esqueleto aqui Faz dia que ela tá no site Eu tô querendo tirar ela E, mano Tô querendo muito Tentar essa daqui com 10% O que vocês acham? Vai ser mais ou menos 100 dólares em cada contrato Então se a gente pegar aqui uns 500 dólares Dá pra fazer 5 vezes Comente aí o que vocês acham É isso, valeu, falou Fui